Próxima parada, São Paulo, às 8 horas e 9 minutos, a Soraya Lawan chegando para nos contar que o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União apresentaram um pedido à Justiça Federal para que seja realizada a imediata execução da condenação da empresa Samarco. Mais detalhes com a Soraya. Diga lá, Soraya. Colombo, ainda em janeiro desse ano, a 4ª Vara Cível de Belo Horizonte condenou as empresas ao pagamento de danos morais coletivos em razão da própria violação de direitos humanos das comunidades que foram atingidas pelo desastre e negou o pedido relacionado aos danos individuais homogêneos. Essa condenação, portanto, definiu que 47,6 bilhões de reais deveriam ser utilizados exclusivamente nas áreas impactadas. As mineradoras chegaram a apresentar recursos. O pedido de execução, que foi apresentado pelo Ministério Público Federal ainda na semana passada, na sexta-feira, foi assinado também pelos Ministérios Públicos e pelas Defensorias Públicas de Minas Gerais e do Espírito Santos. As seis instituições de justiça consideram ainda que, com a atualização monetária, esse valor aumentaria para quase 100 bilhões de reais. Para o Ministério Público Federal e demais autores desse pedido, é preciso até considerar a extensão do tempo em que o processo corre. O pedido endereçado ao juiz registra o seguinte. A passagem do tempo é absolutamente irremediável para a coletividade atingida. Irradia desamparo, envelhecimento, perdas de faculdades, físicas, mentais, morte e, no que diz respeito à degradação ambiental, perda também de possibilidades de recomposição da fauna e da flora. Também foi apresentada uma nova solicitação para que seja dada a sentença referente aos danos envolvendo os direitos individuais homogêneos. O juiz indica também que há necessidade até de estabelecer procedimentos e parâmetros para conseguir identificar as vítimas e fixar até um método de cálculo para essa indenização. As instituições ainda sugerem que devem ser contempladas pessoas físicas e também jurídicas que tiveram atividades econômicas e produtivas impactadas. Lembrando desse desastre ambiental, ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, um rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, e que foi considerado o maior e mais grave desastre ambiental no país e um dos maiores até do mundo. O acidente matou 19 pessoas e despejou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos no Rio Doce e também afluentes, devastando áreas de cerca de 32 mil quilômetros quadrados e atingindo de forma direta e também indiretamente 49 municípios de Minas Gerais, do Espírito Santo, onde alcança também o Oceano Atlântico. Sraela Wande, ao vivo, direto de São Paulo.